O Supremo Tribunal Federal deve julgar 200 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Tinha que ter um nome melhor que atos, né? Na baderna, de 8 de janeiro. Olha, esses julgamentos, eles estão vindo na mesma semana em que o Legislativo começa a se coçar para tirar do papel uma CPI ou uma CPMI para investigar essa gente. O Supremo Tribunal Federal começa amanhã mais uma etapa de julgamentos contra os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. E termina hoje a análise dos primeiros 100 denunciados. Vamos à Brasília conversar ao vivo com a Patrícia Maia, que traz outras informações. Boa tarde, Patrícia. Outras informações. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Olha, olha, olha. Vazou o áudio. É porque a TV é pública, tenho certeza. Tem que privatizar. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para tornar réus 100 pessoas acusadas de envolvimento nas ações de vandalismo contra o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto. Oito ministros já deram parecer favorável. Faltam ainda os votos de André Mendonça e Nunes Marques. André Mendonça e Nunes Marques. Quem colocou estes dois ministros no STF? Jair Bolsonaro. São os únicos dois que não puderam, infelizmente, trabalhar em cima do caso aqui desses 100 bolsonaristas que foram pegos destruindo as sedes dos três poderes. Eles estavam muito ocupados, justamente os dois indicados pelo Bolsonaro. Já era uma semana muito difícil. Por causa da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, apenas dez ministros votam nesse julgamento virtual. A semana do André Mendonça foi tão difícil, tão difícil a semana passada, tão difícil, que ele foi pegar o avião para voltar para casa no final de semana. Aí ele pediu lá para a comissária um uísque e não tinha do de 18 anos, só do de 12. Você não pode exigir muito para uma pessoa que passou por isso também. Tenhamos bom senso. A justiça termina às 11h59 da noite de hoje. Com o fim do julgamento, se os acusados se tornarem réus, serão abertas as ações penais contra eles. A partir daí, a justiça começa a coletar provas e ouvir testemunhas para decidir se condena ou não, ou absorve cada um. E ainda falando sobre os atos golpistas, o Supremo começa a julgar amanhã, também em plenário virtual, mais 200 denúncias contra envolvidos no 8 de janeiro. Da mesma forma que o primeiro julgamento, os votos serão depositados de forma eletrônica e não haverá deliberação presencial. Essa nova votação vai até terça-feira da semana que vem, dia 2 de maio. Maravilha. Então, no comecinho de maio, nós vamos saber o que vai dar para esses outros 200, Ana. É uma safra atrás da outra. E aí, estamos falando do STF, vamos abrir mais um espaço aqui para CPI ou CPMI, porque o Lula estava em Portugal, aí perguntaram lá para ele, Lula, vocês não queriam CPI, agora querem. Por quê? É uma pergunta com a qual ele vai ter que lidar. Não queria, agora quer. Cadê? Cadê a explicação? Eu vou acolher para você. Essas perguntas sobre o Brasil seriam tão boas que fossem feitas para mim quando eu voltasse ao Brasil. Aí também não, né, Lula? Não é assim que funciona, né? Uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo e não só dos nossos países e depois eu ficar respondendo perguntas de problemas internos do Brasil. Não é muito justo para quem vai nos ouvir. Também não é justo com o jornalista que está ali na frente dele, tá? Não foi legal isso aí não, hein? Eu vou decidir essas coisas do GSI, eu não decido a questão de constituir, de constituir, a questão do Congresso Nacional. Não, CPI, perdão. CPI. CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide na hora que ele quiser decidir, faça na hora que ele quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara, os deputados decidem. E o GSI, que é da minha responsabilidade, quando eu voltar, eu vou tomar a decisão que eu achar mais importante para o Brasil. Muito bem. Está aí o Lula em Portugal dizendo que prefere falar dos temas que a assessoria de imprensa dele propôs. Claro que prefere. Mas, Ana, eu ouço esse discurso do Lula, eu penso nessa CPI que está saindo só agora, depois de uma deliberação que não precisava existir, se a CPI era necessária ou não. Na minha cabeça, institucionalmente, não politicamente, institucionalmente, era necessária desde o princípio. Como é que o parlamento é vandalizado e o parlamento não investiga o vandalismo que sofreu? Isso é uma doideira. Na minha cabeça, isso é uma doideira. Institucionalmente, me parecia óbvio a necessidade de instalar a CPI. Agora, politicamente, não era conveniente, ou julgaram não ser conveniente, pois refizeram o cálculo agora, não sei o que mudou, agora a CPI passa a ser conveniente. E aí você tem, Ana, que pensar em como agiu cada um dos três poderes diante dessa anomalia do 8 de janeiro. Você tem o executivo, na figura do Lula, na figura do Flávio Dino. Você tem o legislativo, andando para lá e para cá pensando em emenda RP9, em como mantém suas prerrogativas. E você tem o STF, que parece que está andando melhor, está levando mais a sério isso aí. Olha, eu acho que o... Vou dizer um negócio que a galera não vai gostar. Eu acho que o Lula lulou a nossa resposta. Deu um saboado para cá, saboado para lá. Não era interessante, agora é interessante. Porque é isso, assim. Quem vai querer falar que o rei está pelado, entende? Dizia, antes a gente não achava que ia dar boa para a gente. Agora a gente acha que vai dar. Antes os bolsonaristas achavam que ia dar boa para eles. Agora eles acham que não vai dar. E eles também não vão dizer, nós não queremos a CPI porque nós achamos que não vai dar boa para a gente. Eles vão inventar alguma outra desculpa, que a gente não está olhando, que a gente não está vendo essas argumentações deles. Aliás, isso é uma curiosidade. Eu queria muito saber o que eles estão falando. Qual é a justificativa para não ter uma CPI agora? Por que eles acham que isso não é mais importante? Enfim, então acho que é uma forma também de fazer a cena, sabe? De criar a cena de por que isso é importante, por que isso é desimportante. E ninguém fala o que está acontecendo de fato, sabe? Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê para anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá para aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu estou coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, a economia comportamental é muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chaui, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles? É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2 mil horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o meteoro. Porque aí pingamzinho aqui para a gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado. E se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui para o meteoro. Mas claro, só se você quiser. Valeu!